Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Neste vídeo nós vamos implementar a nossa camada de dados, nós vamos começar a subir um nível aí nas nossas camadas. Nós temos por enquanto aqui a nossa camada de apresentação, que está representada pelo pacote de UI. E agora nós vamos criar a nossa camada de dados, que dentro dessa camada vão conter as classes de domínio, as classes de repositório, as classes de entidade e todo o código referente à configuração do Room. Então, antes de nós começarmos a codificar aqui, eu quero acessar a documentação para a gente poder dar uma olhada na documentação do Room, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa biblioteca. Acessando aqui o site de desenvolvedores do Android, que vocês conheceram nos primeiros vídeos, eu vou acessar aqui a aba do Jetpack. Ao invés agora de eu acessar a aba Libraries, eu vou acessar essa aba GetStars, para a gente poder ter acesso a uma documentação um pouco mais completa, não só acesso às dependências. Eu vou descer aqui um pouquinho e eu vou acessar o link do Room para a gente poder ter um entendimento a mais sobre essa biblioteca. Então, aqui nós temos um breve resumo sobre o Room, o que ele faz, diz aqui que o Room é uma biblioteca de persistência que fornece uma abstração, uma camada de abstração sobre o SQLite, que é o banco de dados do Android, que permite um acesso ao banco de dados mais robusto, enquanto nós estamos trabalhando com o Android. E a biblioteca ajuda a criar cache dos nossos aplicativos, dos dados do nosso aplicativo, no dispositivo que está rodando o seu aplicativo. E aqui tem uma documentação que você pode ler com calma, é sempre importante você consultar a documentação. Se você não está familiar ainda com o inglês, você pode mudar aqui a linguagem para português, mas eu sugiro que você continue se forçando a ler as coisas em inglês. Se você não sabe uma palavrinha, joga no Google Tradutor, vai traduzindo aos poucos, que você vai ganhando familiaridade com o inglês, porque é muito importante para a sua carreira. Ok? Então, aqui nós temos o código que a gente tem que levar para o nosso projeto, mas antes disso eu quero verificar uma documentação mais abrangente aqui sobre o Room. Então, o que fala é que eu tenho acesso, posso ter acesso a uma documentação mais abrangente, eu vou clicar no link aqui, que ele vai me levar para o guia de treinamento sobre o Room. Só para a gente poder ter uma noção do que o Room pode nos oferecer. Aqui é aquela mesma coisa que nós acabamos de ler, tem mais algumas coisinhas aqui que você pode ler com mais calma aí, quando você tiver um pouquinho mais de tempo, eu recomendo que você faça isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma representação visual do Room. Aqui mostra que nós temos aqui o restante do nosso app, a nossa camada de apresentação. E aqui nós temos o nível que a gente vai ter aqui as entidades, que são responsáveis por guardar os campos, as propriedades das nossas entidades. Por exemplo, nós podemos ter uma entidade de carro, que tem ali as suas propriedades, como cor, como modelo, etc. Então, nós temos esse conceito de entidades quando trabalhamos com o Room. E acima disso, nós temos o DAO, que é um padrão muito conhecido, onde nós temos objetos de acesso aos dados, então, o nosso DAO, ele vai fazer uso das entidades para poder fazer operações no banco de dados, seja consulta, seja atualização, inserção. Então, através do nosso DAO, nós vamos estar utilizando essas entidades. Aqui até fala que o nosso DAO, ele vai obter as entidades do banco de dados, ele vai persistir as mudanças de volta para o banco de dados. E por último, nós temos aqui um pouco mais acima, que é o banco de dados do Room, onde nós vamos criar a instância do banco de dados. Nós vamos conseguir obter as classes DAO através dessa instância de banco de dados, para a gente poder conseguir fazer as operações aí de banco de dados. Então, aqui tem um entendimento claro, né, visual aqui, do Room, das camadas do Room, da arquitetura do Room. Então, é bom que você fique familiarizado com isso, e que você também venha acompanhando esse código aqui, para você ter uma noção. Então, aqui nós temos a entidade, que é representada por anotação, essa anotação é a Entity. Então, o Room, ele é baseado em Annotations. Vocês vão ver que nós vamos implementar, nós vamos levar para o nosso projeto aquelas dependências. Nós vamos precisar utilizar o Kotlin Kpt, que é o Kotlin Annotation Processor, que é o processador de anotações do Kotlin. Então, em tempo de compilação, devido a essa anotação aqui, todo o código será gerado na SQL, será gerado por trás, a gente não vai nem ficar sabendo desse código, mas ele existe lá, ok? Porque quem faz acesso ao banco de dados no Android é através do SQLite. Então, o Room, ele utiliza por trás dos panos o SQLite para fazer as operações em banco de dados. Então, nós temos que aprender a trabalhar com essas anotações e saber que por trás das anotações, em tempo de compilação, será gerar um código, um código mais baixo nível para poder fazer acesso ao SQLite. Então, nós começamos com a nossa entidade, depois nós temos a nossa anotação DAO, que vai criar para a gente o DAO, que é aquele objeto de acesso aos dados. Então, por exemplo, nós temos aqui um User, nós temos um User DAO, ou seja, nós temos um objeto de acesso aos dados do User, então isso que é muito importante. E por fim, nós temos aqui a anotação Database, nós passamos aqui quais são as entidades, a versão, e aqui nós retornamos todas as classes de DAO do nosso projeto. Nós podemos ter um DAO para o usuário, nós podemos ter um DAO para a conta, um DAO para outro tipo de objeto, aí fica ao nosso critério, como nós vamos dividir isso aqui no nosso aplicativo. E aqui a forma de nós criarmos o nosso banco de dados, através do padrão Builder, o Room, ele traz para a gente esse padrão Builder, que a gente consegue passar aqui o contexto, a classe que nós criamos, e o nome do banco de dados, a gente consegue ter uma instância para a gente poder conseguir recuperar os nossos DAOs. Então, a arquitetura do Room, basicamente, por alto, é essa daqui que vocês estão vendo, e eu sugiro depois que vocês voltem na documentação, para vocês olharem com um pouco mais de calma, e vocês ficarem por dentro aí, de tudo o que o Room pode te oferecer, ok? Então, é isso daqui que eu queria mostrar para vocês, e agora nós vamos ir para o nosso projeto, nós vamos implementar esse carinha aqui a partir de agora. Então, para aproveitar, eu vou pegar as dependências aqui que nós precisamos, e vou levar lá para o nosso projeto. De volta ao nosso projeto, nós já sabemos que nós temos que colocar as dependências no build.grade, do nosso módulo app. Então, descendo um pouco mais aqui, eu vou colocar logo abaixo aqui, das dependências do Navigation Component. Então, que além do nosso Room Runtime e do Room Compiler, eu tenho aqui o nosso Kotlin Extensions, e suporte para coroutines. Então, é muito importante que vocês utilizem essa implementação aqui do Room KTX, que a gente vai conseguir trabalhar com coroutines, e também com Kotlin Extensions, de uma forma muito fácil aqui no Room. Isso aqui vai nos dar um poder maior, na hora de trabalhar com a biblioteca do Room. E por último, antes de nós mandarmos sincronizar o nosso projeto, nós temos que aplicar o plugin do Kotlin Kapt, para ele poder conseguir gerar todo o código para a gente em tempo de compilação. Então, plugin adicionado, vamos mandar sincronizar o nosso projeto. Muito bom, agora que nós temos a implementação, a biblioteca do Room aqui no nosso projeto, nós já conseguimos utilizar essa biblioteca, nós vamos agora começar a criar a nossa camada de dados aqui, a camada nova que eu falei para vocês no início do vídeo. Então, aqui no nosso pacote principal, eu vou criar um novo pacote, eu vou chamar esse pacote de data, vou aproveitar e criar um novo pacote dentro de data, que é o pacote de DB, para ficar aqui as nossas classes do banco de dados. Agora aqui com o nosso pacote DB criado, como nós vimos na documentação, nós precisamos de classes de entidade, e de classes de DAO. Então, vamos organizar o nosso projeto aqui um pouquinho melhor, dentro desse pacote DB, eu vou criar um novo pacote, vou chamar esse pacote de entidade, e vou criar um outro pacote, eu vou agora utilizar o pacote principal aqui, para a gente poder conseguir quebrar esse pacote aqui, então vou digitar aqui data.db.down, e agora sim eu tenho aqui dentro do meu pacote DB, eu tenho dois pacotes aqui, para a gente poder organizar o nosso projeto. Então, vamos começar a criar a nossa entidade, a entidade do nosso projeto, então com o botão direito aqui em cima do nosso pacote Entity, eu vou criar uma nova classe Kotlin aqui, para representar o nosso subscriber. Aqui eu chamei a nossa classe de subscriber Entity, então note que eu coloquei o Entity na frente aqui, por convenção, para a gente poder saber que isso daqui é uma entidade do Room, e agora nós temos aqui a nossa classe criada. Então, como nós vimos na documentação, a primeira coisa que eu tenho que fazer, para poder falar que esta classe aqui, que por enquanto é uma classe comum aqui do Kotlin, para que a gente transforme essa entidade em uma entidade do Room, nós precisamos anotá-la com o arroba Entity aqui, da nossa biblioteca do Room. Então, aqui já apareceu para mim, eu vou dar um Enter para poder importar aqui o nosso pacote do Room, e agora dentro do nosso Entity aqui, eu posso definir alguns atributos, alguns parâmetros. Eu posso definir o nome da tabela, posso definir os índices, posso definir as Primary Keys, as Forging Keys, ignorar algumas colunas ou não, então tem algumas configurações que depois você pode ver com calma aí na documentação. A primeira configuração que eu vou fazer aqui, é o nome da nossa tabela. Então aqui eu posso passar o nome da nossa tabela da forma que eu quiser. Se eu não passar este valor aqui dentro de Entity, automaticamente o nome da nossa tabela vai ser SubscriberEntity, no banco de dados no SQLite. Mas eu quero que o nome da nossa tabela seja apenas Subscriber. E aqui você poderia colocar o nome que você quiser, ok? Então, a primeira coisa que nós fizemos que foi configurar o nome da nossa tabela, já transformamos a nossa classe aqui em uma entidade do Room, e agora nós vamos começar a colocar as propriedades aqui do nosso Subscriber. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de criar as nossas propriedades, é transformar essa classe em um Data Class, porque na verdade, esta classe aqui vai representar apenas dados, não vai ter nenhuma função aqui dentro, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui as nossas propriedades. Ok? Criei aqui as três propriedades que eu preciso, que é o ID, do tipo long, que vai começar com o valor zero, o nome, do tipo string, e meio, do tipo string. A última coisa que eu tenho que fazer aqui, é definir o nosso ID como o Primary Key, né? Ele vai ser a nossa chave primária dessa tabela. Para isso, nós temos uma anotação aqui chamada Primary Key, e eu posso passar uma configuração aqui chamada Auto Generate, igual a True, para a gente poder dizer, né, para o nosso SQLite, que quando nós inserimos um novo dado no banco de dados para essa tabela, automaticamente o nosso ID vai ser incrementado, ok? Então aqui nós já temos a nossa entidade criada, que representa justamente os campos da nossa tela de cadastro de Subscriber. Entidade criada, agora vamos criar a nossa classe DAO, para ter acesso ao nosso Subscriber. Então, aqui dentro aqui do pacote DAO, vamos criar uma nova classe, e vou chamar essa classe aqui de Subscriber DAO. Ok, classe criada, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar de classe para interface, tá? É uma interface, tá? As nossas classes de DAO, elas não são classes concretas, elas são interfaces, né? Porque automaticamente, quem vai implementar isso aqui para a gente, vai ser o próprio plugin do Kotlin Kapt, que vai transformar esse código aqui em um código legível lá para o nosso SQLite. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, trabalhar com as anotações. Então, eu vou digitar aqui um arroba, e vou chamar esse arroba aqui, né, de DAO, para ele importar para a gente a biblioteca aqui do Room. Ok? Transformamos essa classe simples aqui, essa interface simples aqui em DAO, e agora nós temos que fornecer todas as operações que nós queremos fazer no banco de dados para o nosso Subscriber Entity. Então, eu vou escrever o código de inserir, de atualizar, de deletar, de deletar tudo, e de obter todos os Subscribers do banco de dados. Então, eu vou colocar esse código aqui, e depois eu venho explicando para você. Ok? Aqui eu já coloquei todas as operações que a gente quer fazer, né, num banco de dados para o nosso Subscriber. Então, note que aqui eu tenho uma função, que eu defini ela como uma função suspensa, porque nós vamos trabalhar aqui com coroutines. Então, nós temos que começar já anotando as nossas funções com suspens, para a gente poder conseguir levar isso daqui até a nossa camada de apresentação, para a gente poder conseguir fazer o uso do Kotlin Coroutines. Então, aqui eu defini o nome de uma função qualquer, eu chamo aqui de insert. Aqui eu recebo o nosso Subscriber, que é do tipo Subscriber Entity. Eu estou retornando apenas o long, que vai ser o ID desse Subscriber, que foi inserido no banco de dados. Para a gente dizer, né, qual o código que tem que ser gerado, né, para essa função insert, eu defini aqui o nosso arroba insert, essa anotação, que ele vai gerar lá o código SQLite, que é responsável por fazer uma inserção no banco de dados SQLite. Então, a mesma lógica que eu apliquei para as outras funções. Então, eu tenho aqui a anotação arroba update, que eu recebo aqui um Subscriber Entity, e as modificações que eu fizer, né, nas propriedades desse objeto, ele vai alterar isso no banco de dados para a gente. Aqui eu tenho agora uma função, que é chamada de delete, que ele vai receber apenas o ID de um Subscriber, que vai ser deletado. E aqui, veja que eu estou utilizando a anotação query, e aqui eu passo uma consulta, né, comum SQL, como a gente faz aí em qualquer outra plataforma, em linguagem que utiliza o SQL. Então, eu passo no delete from Subscriber, e aqui, note uma coisa muito interessante, que aqui no where, eu passo aqui qual que é a coluna da nossa tabela, no caso nós temos uma coluna ID, porque nós definimos isso daqui no Subscriber Entity, então nós temos que utilizar o mesmo nome de propriedade que nós definimos aqui, porque este nome que está aqui, é o nome que vai ser utilizado na nossa coluna do banco de dados. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero deletar um Subscriber, quando o ID, e aqui eu utilizo essa anotação, né, dois pontos ID, e estes dois pontos ID, o que vem depois dos dois pontos aqui, tem que bater com o parâmetro que eu estou recebendo aqui na nossa função. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para A, aqui, veja que ele já não vai conseguir encontrar essa referência, ok? Então, tem que bater certinho aqui, o nome do seu parâmetro, com o que você está passando aqui na sua consulta. E eu tenho mais um query aqui, para poder fazer, né, um delete from Subscriber, para deletar todos os registros do banco de dados, e, por último, eu tenho uma nova query aqui, para poder selecionar todos os registros da tabela Subscriber, e aqui, veja que legal, aqui no nosso Get All, eu estou retornando diretamente no Live Data, isso daqui está sendo possível, porque eu tenho lá, no meu room, quando nós importamos lá as bibliotecas, nós colocamos lá o KTX, né, que é o Kotlin Extensions, ele traz para mim aqui, dessa forma, onde, toda vez que eu inserir, ou autorizar alguma coisa do banco de dados, automaticamente, ele vai disparar para mim, esse evento aqui, e quem estiver escutando esse Live Data, automaticamente, vai reagir a esse evento, e vai atualizar os dados, na tela para o usuário, de forma totalmente automática, se a gente tiver, o mesmo contexto, na mesma tela, nós vamos ver alguns exemplos, disso daqui, mais para frente, ok? Então, estou retornando aqui, uma lista de Subscriber, gente, então, aqui nós já conseguimos, criar a nossa classe Subscriber, Down, né, eu tenho certeza, que você conseguiu entender, essas notações aqui, direitinho, e agora é só você praticar mais, aí, e depois vocês vão ver, nas próximas aulas, como nós vamos fazer, o uso dessas funções, então, vamos avançar um pouquinho mais, aqui nessa aula, boa, por último, aqui, para a gente poder conseguir, configurar o nosso Room, corretamente, como nós vimos também, na documentação, nós tínhamos que ter, uma entidade, uma classe Down, e também nós tínhamos que ter, aquela classe App Database, para a gente poder, conseguir criar uma instância, do banco de dados, aqui do Room, para a gente poder, conseguir trabalhar, com os nossos, as nossas classes Down, então, aqui eu vou só minimizar, esses pacotes aqui, e dentro aqui, do nosso Data.DB, eu vou criar, uma nova classe, eu vou dar o nome, dessa classe de App Database, o nome aqui, pode ser qualquer um, que você quiser, aqui eu vou dar o nome, de App Database, pronto, nós temos aqui, nossa classe criada, e eu tenho que fazer, aqui algumas configurações, isso daqui é, puro boilerplate, ok? Então, aqui eu tenho que, falar que essa classe, é uma classe abstrata, porque ela também, vai ser implementada, através do processo, de compilação, aqui eu tenho que, utilizar uma anotação, chamada de Database, do Room, para a gente poder dizer, que essa classe abstrata, aqui, ela tem que ser implementada, para a gente poder, conseguir trabalhar, obter uma instância, desse banco de dados, e aqui no Database, ele espera, algumas configurações, a primeira configuração, que eu tenho que passar, é a Entities, que eu tenho que passar, quais são as entidades, que vão estar, dentro desse banco de dados, aqui eu vou passar, numa forma de Array, e nós temos, uma entidade criada, que é o Subscriber Entity, então, eu seleciono aqui, o Subscriber Ent, dois pontos, dois pontos, classe, para ele pegar aqui, o nome qualificado, e aqui nós temos, que passar mais uma configuração, que é a versão, do banco de dados, nós vamos começar aqui, com a versão 1, isso daqui é importante, depois quando a gente estiver, trabalhando com o versionamento, de banco de dados, ou seja, quando a gente inserir, alguma coisa nova, na nossa tabela, a gente consegue trabalhar, com esse versionamento aqui, para a gente não perder, os dados, que já estão em nosso banco de dados, mas isso daqui é algo mais avançado, nós podemos ver, isso daqui no futuro, então, aqui, a única coisa que eu vou fazer, aqui de código, que eu vou escrever junto com vocês, é o código, que vai permitir, que a gente recupere, um Subscriber Down, e para isso, eu vou estar aqui, Abstract, vou chamar, esse Abstract, que vou dizer, que esse Abstract, que vai ser um val, uma variável imutável, e vou declarar, essa variável aqui, com o nome de Subscriber Down, e vou dizer, que é do tipo Subscriber Down, tá, dessa forma, eu estou dizendo aqui, para o nosso Kotlin Kpt, para ele implementar, essa classe para mim, implementar essa variável, para mim aqui, e, retornar para a gente, um Subscriber Down, quando eu chamar aqui, um Subscriber Down, lá, através da instância, já criada, ok, então, se você tiver, duas, três, ou quatro classes, de DAO, você tem que lembrar, de definir essas variáveis, aqui, para você ter acesso, a essas variáveis, quando você for instanciar, o seu App Database, e você for fazer, em direções de dependências, aí no seu ViewModel, ok, nós vamos ver isso daqui, daqui a pouco, agora, o código, que eu vou colocar, daqui para baixo, é Bola Airplate, você pode pegar, na documentação do Android, que é a forma de você, obter uma instância, única, desse banco de dados, porque nós precisamos, apenas de uma instância, para todo o nosso aplicativo, para a gente não ter que ficar, criando instâncias novas, a cada tela, que a gente abre, no nosso aplicativo, ok, então, essa instância aqui, vai ser, vai ter o contexto, da nossa aplicação, então, eu vou colocar o código aqui, você pode copiar depois, mas só uma explicação, de por que, que eu estou copiando, esse código aqui, e basicamente, você não precisa decorar, esse código, porque ele está na documentação, ok, já trouxe esse código para cá, você pode dar, uma pesquisada depois, com calma, mas basicamente, aqui, ele nos garante, que a gente vai ter, apenas uma instância, ele vai trabalhar, com o synchronized aqui, para a gente não ter problema, de concorrência aqui, ok, então, apenas uma coisa, que está acontecendo aqui, está me dando um erro aqui, que ele não conseguiu, encontrar esse parâmetro aqui, mas é porque, eu esqueci aqui, na nossa classe, app database, de herdar do, room database, ok, isso daqui, é importante vocês fazerem, isso realmente, não vai funcionar, ok, então pronto, a gente já tem aqui, o nosso app database, configurado, a nossa camada de dados aqui, já está configurada, e a última coisa, que falta nós fazermos aqui, é criar, as nossas classes de repositório, então vamos lá, aqui no nosso pacote, no nosso projeto, eu vou clicar aqui, em cima do pacote principal, e vou criar um novo pacote, vou chamar esse pacote, aqui de repository, ok, então o repository, é uma nova camada, do nosso aplicativo, e é o repository, que vai fazer a ligação, aí do nosso view model, com o nosso banco de dados, com as nossas classes, de banco de dados do room, então o próximo passo aqui, é dentro desse pacote de repositório, nós vamos criar aqui, uma classe, eu vou chamar essa classe, de subscribe repository, vou definir aqui, como interface, aqui nós vamos definir, a interface, é o código, que a gente vai querer utilizar, para a gente poder conseguir, ter acesso aí, ao nosso banco de dados do room, então aqui, com a nossa interface, eu vou implementar as operações, que eu quero aqui, que vai ser, o inserir, o atualizar, o deletar, o deletar todos, e obter, todos os subscribes, do banco de dados, então eu vou colocar, todo esse código aqui, depois eu venho explicando, beleza, já coloquei todo o código, aqui que é necessário, então repare, que aqui, eu continuo utilizando aqui, essa palavrinha, reservada suspend, porque, como nós definimos isso, desde a nossa camada, de dados, agora nós temos, que vir adicionando, esse suspend, agora, em todas as nossas camadas, até chegar no nosso view model, onde nós vamos iniciar, um contexto de coroutines, que nós podemos, consumir, todas essas funções, aqui marcadas, com suspend, ok, então trabalhando com coroutines, sempre lembre de adicionar, essa função suspend, aí, nas suas funções, basicamente, muito simples aqui, nós não temos nada, né, que faz referência, aqui ao nosso room, aqui nós vamos receber, os dados puros, tá, então nós vamos receber, o nome aqui, como string, o e-mail como string, né, vai retornar um long normal, e aqui que a gente vai fazer, aí a ligação, né, na nossa subscribe repository, né, na implementação dessa interface, nós vamos fazer a ligação, com a nossa camada, de dados, então até aqui, até essa camada, nós vamos receber, os nossos dados puros, lá do nosso view model, que nós queremos separar, totalmente, a camada de apresentação, da camada de dados, do nosso aplicativo, então, chega o momento, que nós temos que juntar, essas camadas, e onde nós juntaremos, essa camada, essas camadas, será aqui, do nosso subscribe repository, agora, antes de nós criarmos, uma implementação, para esse subscribe repository, vale lembrar aqui, que esse repository, é também um padrão, que nós utilizamos aqui, e aqui eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que, quem implementar aqui, esse subscribe repository, tem que implementar aqui, todas essas funções, e não importa, se a implementação, vai ser uma implementação, de banco de dados do room, ou se vai ser uma implementação, de acesso, a rede, a network, utilizando o retrofit, não importa, o que importa, é que, quem está chamando, essas funções aqui, que no caso, vai ser o meu view model, não precisa conhecer, da implementação, precisa conhecer, apenas a interface, do contrato, e pouco importa, para quem está chamando, qual é a implementação, específica, por isso que é bom, utilizar as interfaces, porque isso facilita muito, para depois, você dar manutenção, no seu código, substituir alguma implementação, e também facilita muito, para você testar, o seu aplicativo, porque quando você estiver, fazendo teste unitário, você não quer testar, batendo no network, batendo no banco de dados, você vai ter que, fornecer uma implementação nova, para esse repositório, onde os dados, vão ser retornados da memória, e assim, você não tem dependência, nenhuma externa, no seu teste unitário, porque senão, o seu teste unitário, vai falhar sempre, ok? Então, é muito importante, você utilizar esse padrão, de repositório, no seu projeto, e também criar interfaces, para poder garantir, que o contrato, vai ser seguido, e quem está utilizando, essa interface, não tem conhecimento, da implementação, e sim, do que está sendo definido, aqui, ok? Então, vamos lá agora, implementar, a nossa classe, concreta, implementar a nossa classe, utilizando essa interface, então, aqui dentro do nosso pacote, repositório, vou clicar com o botão direito, vou criar aqui, uma nova classe, e vou chamar essa classe aqui, de, database, data source, ou seja, é uma fonte de dados, de banco de dados, ok? Então, estou dando o nome aqui, database, que vai representar aí, na implementação do Room, se futuramente, a gente tiver, uma outra implementação, de banco de dados, que não seja mais o Room, nós podemos simplesmente, criar, uma nova classe, nós podemos chamar, de database, whatever, e implementar, essa interface novamente, e nosso código, nossa camada de apresentação, vai continuar funcionando, perfeitamente, ok? Então, aqui vai ser uma classe, e agora nós vamos, implementar, aquela interface, tá? Já vou começar, implementando aquela interface. Então, aqui automaticamente, eu pedi a ideia, para poder implementar, para mim, aquelas funções, e aqui agora, eu tenho que fornecer, uma implementação, aqui, da forma que a gente quiser. Então, a primeira coisa, que eu tenho que fazer, aqui no nosso database, e data source, eu tenho que receber, aqui, quem que vai gerenciar, esses dados, que estão chegando, aqui, através dessas funções. Como nós criamos, lá, os nossos DAOs, as nossas classes de DAO, então, o que eu tenho que receber, aqui, é o nosso DAO, que faz acesso ao banco de dados. Então, aqui, eu vou definir, uma variável privada, aqui, e vou chamar, essa variável, de subscriber DAO. Ok? Agora, que nós temos acesso, a instância do subscriber DAO, aqui, dentro do nosso database, data source, eu consigo facilmente, agora, aqui, no nosso insert subscriber, chamar o nosso subscriber, ponto DAO, e chamar o nosso insert, passando aqui, um subscriber, ent, ok? Então, veja que, aqui, nós estamos recebendo, os dados puros, né? Nome e e-mail, e aqui dentro, nós vamos transformar, esses dados aqui, em uma entidade, vamos criar uma entidade, através desses dados, e passar aqui, uma instância dessa entidade, para que ela possa ser persistida, no banco de dados, e daqui para frente, é toda a implementação do ROOM. Então, veja que legal, se futuramente, eu não vou trabalhar mais com o ROOM, em nosso projeto, né? Eu vou trabalhar com, uma outra camada, de abstração de dados, uma outra biblioteca, de abstração de dados, eu simplesmente, implemento, uma outra classe dessa, que faz o, que estende, de subscriber repository, e essa outra classe, essa outra implementação, vai receber aqui, um novo objeto, de acesso a dados, referente àquela biblioteca, e eu vou mudar apenas, a implementação aqui, de todas as minhas funções, mas quem está chamando, isso daqui, não conhece a implementação, conhece apenas a interface, Então, esse daqui, é o benefício, de você trabalhar com interface, aí no seu projeto, né? E nunca passar aí, a implementação concreta, chamar a implementação concreta, a partir do momento, que você está mudando, de camadas aí, no seu aplicativo, ok? Então, aqui, nós temos que passar, uma entidade, correto? Então, como é que nós fazemos isso? Então, aqui, eu vou simplesmente criar aqui, uma nova variável, vou chamar essa variável aqui, de subscriber, e vou instanciar um subscriber, entite aqui. E o que um subscriber entite precisa? Ele precisa de um nome, correto? que eu estou recebendo justamente aqui, então, eu passo o nome, e também precisa de um e-mail, que eu estou recebendo aqui também, via argumento aqui, via parâmetro. Agora, o que eu tenho que fazer? Passar esse subscribe instanciado aqui, para o nosso insert, e está feito, automaticamente, esse dado aqui, ele vai ser salvo, no banco de dados, muito simples, aqui, a nossa implementação. E por último, ele está dando um erro aqui, por quê? Porque nós dizemos aqui, que essa função retorna um long, porque ela retorna um long, porque a gente quer retornar o ID, do objeto que foi inserido, e automaticamente, a gente defende um long aqui, automaticamente, o nosso banco de dados, vai retornar esse ID aí, para trás, ok? Então, nós sabemos que o nosso insert, ele também retorna um long, então, eu basicamente, faço a inserção, e chamo o return aqui, para ele já retornar para mim, o ID do objeto que foi inserido, do registro que foi inserido, no banco de dados. Então, basicamente, o que você tem que fazer é isso, para tudo que está chegando aqui, você vai sempre transformar em uma entidade, e automaticamente, chamar os métodos, as funções aqui, do subscriber down, para poder fazer as operações, do banco de dados aí, para você. Então, eu vou implementar o restante aqui, das funções, depois eu passo rapidamente explicando aqui. Ok? Bem simples, então, aqui nosso update, a única diferença é que eu instanceio, um subscribe entity aqui, passando o ID, porque através do ID, ele vai identificar, que já existe um registro, no banco de dados, e vai fazer a atualização, aqui do nome, e do e-mail, que eu passar aqui. Chamo aqui, nosso subscriber down, ponto update, passo uma entidade aqui, no delete, eu recebo o ID, e eu chamo o delete, do nosso subscriber down, passando o ID, o delete all, eu chamo o delete all, do subscriber down, e o get all, eu chamo o get all, do nosso subscriber down. Então, veja como é que ficou muito simples, a nossa implementação aqui, nosso projeto está ficando, muito bem organizado, trabalhando em camadas, ok? Então, eu sugiro que você sempre trabalhe, em camadas aí, no seu aplicativo, não importa quantas classes você criar, mas também, tome cuidado com a quantidade, né, de interface que você cria, no seu sistema, mas quanto mais você separar, né, mais benéfico vai ser depois, a manutenção do seu aplicativo, e mais fácil também de entender, né, pessoas que estão chegando aí, no seu projeto, elas vão conseguir entender melhor, o seu projeto, porque ele está bem estruturado, bem separado, é muito fácil você olhar, cada arquivo em separado, entender o que cada arquivo está fazendo, ou seja, são responsabilidades únicas, então, meu data sócia tem uma única responsabilidade aqui, que é trabalhar aí, com as operações do banco de dados, convertendo o que vem lá, da nossa camada de apresentação, para entidades, e utilizando aí, o subscriber down, que tem a sua responsabilidade, de inserir os dados, no banco de dados, então, veja que cada camada, tem a sua responsabilidade, muito bem definida. Ok, então é isso, para a aula de hoje, vamos parar por aqui, porque está ficando muito grande essa aula, então, essa parte 4, ela realmente deu um pouquinho mais de trabalho, porque nós tivemos que criar toda essa camada, ter todo esse entendimento aí do Room, de como ele funciona, dessas boas práticas, e a partir da próxima aula, agora vai ficar muito mais fácil aqui, porque agora nós precisamos apenas, chamar, né, tudo isso que já foi construído, na nossa camada de dados, para a gente poder conseguir, fazer o nosso aplicativo funcionar corretamente. Então, a parte 5, nós vamos aí, começar a adicionar subscribers, no banco de dados, ok? Nós vamos começar já, utilizando essa operação aqui, de insert, então, eu vejo você aí, na parte 5 do nosso vídeo, fique com Deus, um abraço, e até logo.